Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E nada mais atual do que comemorar os 50 anos da Unicamp. A Unicamp vai comemorar em 5 de outubro do ano que vem, 50 anos desde a sua criação. E temos muito a comemorar, o que nós fizemos e o que nós temos para fazer. E para falar sobre esse tema, eu convido aqui a professora Itala Alfredo Dottaviano, que é professora titular de Lógica e Fundamentos da Matemática pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e coordenadora da Comissão Unicamp Ano 50. E o professor Wilson Cano, que é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp e é o coordenador dos eventos e perspectivas do Unicamp 50 anos. Eu sou o Marcos Insozouro, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, a Unicamp comemora o ano que vem e as festividades já estão começando este outubro de 2015, um ano antes para completar no final do ano que vem os seus 50 anos. E a gente tem muito o que para comemorar. O Unicamp foi a primeira universidade que nasce lá no Bojo da Reforma Educacional Universitária Brasileira, a primeira universidade sem cátedras, a universidade criada com departamentos. E ao longo de 50 anos foi o Unicamp, cresceu muito, 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 muito. Hoje nós temos algo em torno de 30 mil alunos, 40 mil alunos, entre graduação e pós-graduação. Sempre é uma universidade em que nós temos metade do corpo de alunos em pós-graduação e metade em graduação. Essa também é uma característica original do surgimento da universidade, como o professor Zé Ferino Vaz. E também temos pesquisas que deram nome a essa universidade, são milhares de pesquisas, milhares de trabalhos publicados. Lembro, inclusive, um dos primeiros trabalhos foi a questão da fibra ótica, que projetou a Unicamp no cenário nacional. Outra foi a questão da pesquisa genética do milho, do professor William, na biologia, que deu a base da discussão genética na Unicamp. Lembro do projeto Catarata Zero, que acabou com, zerou catarata em Campinas e região, que foi modelo internacional, entre algumas das milhares de pesquisas. Então, eu queria jogar para vocês o seguinte, o que nós comemoramos e o que nós temos a comemorar? Primeiro, o professor Aitla, que é a presidência da comissão. Então, muito obrigada pelo convite, Marcos. Na verdade, nós temos que comemorar uma trajetória muito original. Uma universidade que agora começa a comemorar seus 50 anos e que já é considerada, a nível nacional, latino-americano, internacional, como uma das melhores universidades do mundo. Isso é muito gratificante, porque 50 anos para uma universidade, digamos que ela ainda é bebê. Bebê. Ela é um bebê. E nós estamos ao lado de universidades que têm 500, 800 anos. E em algumas áreas, a Unicamp é muito relevante. Você citou algumas, mas nós podemos citar nessa trajetória de 50 anos, uma área abstrata que a Unicamp é relevante, a lógica, que é justamente a área que eu trabalho. Porque nós temos uma área da lógica do século XX criada por um brasileiro que foi professor aqui na universidade, um dos criadores do Centro de Lógica da Unicamp. Você citou áreas de pesquisa, mas a universidade, ela foi bastante original nesses anos, dez anos. Logo depois da criação, o professor Zeferino Vaz criou o primeiro Centro Interdisciplinar de Pesquisa. Foi o primeiro na Universidade Brasileira, que foi o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Hoje a Unicamp tem, além dos 24 institutos e faculdades, 21 centros interdisciplinares de pesquisa. Isso é uma marca muito original da Unicamp. O Labjor faz parte do NUDECRI, que é um desses órgãos interdisciplinares. Olha só a primeira universidade a criar, centros e núcleos. Interdisciplinares de pesquisa como órgãos dentro da estrutura da universidade. Então, ela inovou, inclusive, nessa concepção de interdisciplinaridade, que hoje é moda na universidade. E a Unicamp, há 40 anos, porque o Centro de Lógica vai fazer 40 anos, ela já está à frente da universidade mundial. Então, além de áreas importantes, como você mesmo mencionou, ela é uma universidade que nasce já no bojo da reforma. Então, como ela nasce sem cátedras, ela valorizou muito, como dizia o Zeferino Vaz, a qualidade, a competência. O Zeferino dizia, uma universidade se faz com cérebros e com cérebros. E eu acho que é isso que a Unicamp procurou fazer. Só que ela tem uma marca também. Apesar da preocupação fundamental com a qualidade da pesquisa, da inovação, da originalidade, a Unicamp sempre se preocupou com a qualidade do ensino, com a relação docente-estudante, com a participação dos estudantes. E, desde a sua criação, já nos estatutos da universidade, você olha lá, objetivos da universidade. Não aparece a pesquisa primeiro. A ordem que apareceu, que o Zeferino pôs no artigo é ensino, docência, pesquisa e extensão. E a universidade, nesses anos, muito preocupada com a originalidade, com a inovação de sua pesquisa e com a qualidade do seu ensino, ela se preocupou muito com a prestação de serviços à sociedade de boa qualidade. E tanto que nos nossos eventos dos 50 anos, nós colocamos basicamente como um slogan, um dos desafios da universidade pública é ser o compromisso social. Então, não basta pesquisa de qualidade, não basta cursos muito bem dados, não basta o relacionamento docente-estudante, nós queremos o compromisso social. E é isso que a universidade tem feito nos seus 50 anos. Dentro desse quadro que você está falando, eu queria puxar aqui o professor Wilson Cano, porque ele está aqui no início. E só lembrando que a Unicamp não só deu os cursos de graduação, como ela formou os professores das universidades brasileiras. Quando o professor Zeferino monta essa estrutura de graduação e pós-graduação, eu me lembro que o professor Wilson já estava aqui, que eles trouxeram o curso da CEPAL, que surgiu antes do curso de graduação, por exemplo, já dava o curso de pós-graduação, isso nos anos 60. E a Unicamp formou, na verdade, os professores das grandes universidades brasileiras. Ela formou não apenas alunos. Não só alunos, formou professores. E não apenas para a própria Unicamp. Não para a Unicamp. O que nós temos de professores no Brasil inteiro é um número enorme. Exatamente. E hoje na Unicamp nós temos um percentual grande de jovens professores que são oriundos dos nossos bancos escolares. Sim, uma grande maioria é oriundo, mas a importância é que nós formamos professores das outras universidades brasileiras. E agora você veja, você acabou me dando uma oportunidade para fazer uma crítica ao sistema CAPES. Porque neste país, o sistema educacional brasileiro, superior, critica a coisa da idogeneidade. Ou seja, uma escola que tenha muitos professores que foram formados no seu âmbago, no seu espaço, é uma escola que não é bem vista. É uma verdadeira. Você imagina nos Estados Unidos, uma Harvard, uma MIT, não pode ter professor de Harvard nem de MIT, porque senão é... É mão vista. É uma coisa inacreditável. Mas eles consideram que não... Isso é norma de quantificação para dar nota para cursos de pós-graduação? Isso, é endogenia. É uma norma que indica negatividade. Isso é negatividade. Não é encarada do ponto de vista positivo. É, exatamente. É um dado negativo. Agora, dentro... Olha, nesse mesmo tema. Sim. Nós temos muitos estudantes formados por nós, que são colegas nossos hoje, professores de muitas universidades latino-americanas não brasileiras. Sim, sim. Na Europa, nos Estados Unidos também. Mas na América Latina, a presença de formados pela Unicamp é muito grande. Só para retomar, porque essa questão da internacionalização que está na pauta, na agenda, em vários países e na agenda das universidades do mundo todo, com o senhor das grandes universidades, lembrando que a Unicamp também fazia isso, se não no nível mundial, mas fazia início importante na América Latina, está certo? Junto com os alunos que vinham da OEA desde os anos 80, anos 70, anos 80. Isso continua, esse programa? Olha, continua, mas eu sempre encaro com muito... procuro encarar com bom senso essa moda agora da internacionalização. Mas a Unicamp já nasceu internacionalizada. Sim. Nós trazíamos para cá, desde os primeiros anos, grandes nomes de todas as áreas, não apenas sociais, como de ciência exata, ciência dura. Só retomando essa frase que você tem que falar... Então, isso é uma novidade para a Unicamp. O que a Unicamp faz com cérebro, cérebro e cérebro, na sua origem, o professor Ezeferino trouxe um monte de professores estrangeiros para cá, em todas as áreas, está certo? Sim. Em todas as áreas. Na matemática, trouxe várias. Muito. Nas humanas trouxe também. Lembram? Na antropologia, a Verena, o Peter. Exatamente. Na economia... O Debran. O Debran. A Unicamp é, na sua essência, internacionalizada desde a origem, como deve ser toda universidade. Acho que o sentido da universidade é a universalidade. Então, essa nova invenção da necessidade de internacionalização, eu interpreto, inclusive, como uma busca terrível de retorno às origens da essência da universidade. Sim, mas tem isso também, né? É. Não é? A universidade era internacional. É até gozada. Sem pegar a história da universidade medieval, era assim, né? Você tinha um grande professor, os jovens se deslocavam para aquele lugar. Para ouvi-lo, para acompanhar. Você é internacional, quando você produz, quando você faz coisas que são vistas internacionalmente como coisas interessantes. Sim. É isso. Eu queria agora retomar uma coisa para vocês. Eu estava vendo nessa perspectiva aqui dos encontros que são marcados, que são três, cinco... Dezenove. Dezenove encontros. São 11 dias e 19 meses. 19 meses. Eu queria que vocês falassem um pouco da criação dessas mesas aqui, que tem temas absolutamente interessantíssimos. Eu queria que vocês dois explanassem um pouco agora. A verdade é que você observe que nós conseguimos, antes do início das comemorações, nós vamos ter um ano de comemorações. Quer dizer, todo o quinquagésimo ano será de comemorações. Tá. E nós conseguimos com muito esforço, porque estamos trabalhando há muitos meses. Desde fevereiro. Nós já divulgamos um programa de um ano. Nós temos mesas de outubro de 2015 a outubro de 2016. Então, essa programação é o resultado de trabalho, de meditação, de discussão. E o professor Wilson, que é o coordenador, fala sobre os temas. Eu queria que o Wilson falasse um pouco. O Wilson fala sobre os temas. Um pouco dessa coisa que tem essa discussão na pauta da crise do capitalismo internacional. Você tem dois temas marcados aqui para o dia 8. a crise do capitalismo internacional. Como é que está estruturado? Então, bem, nós propositadamente, nós colocamos as duas primeiras sessões em um só dia. Sim. E a primeira mesa de geopolítica. E a geopolítica mundial. E a segunda da crise do capitalismo. Por quê? Exatamente. Porque a crise no mundo não é exclusivamente uma crise econômica, é uma crise também política. Perfeito. Ou seja, é um jogo, é o conflito de interesses entre as nações, as potências, a nação hegemônica que é os Estados Unidos, com várias partes do mundo, com a ascensão chinesa, com a constituição dos BRICS. Então, é um pouco no subtítulo que a professora Isla sugeriu. O que é que sobra para nós? Exatamente. Essa vai ser o âmbito... Ou é a parte do banquete que sobra. Exatamente. Ou serão os ossos apenas. Exatamente. A segunda mesa vai tratar, digamos, com maior especificidade da crise do capitalismo internacional. Onde nós estamos metidos também até o pescoço. Até o pescoço. Ou seja, nós temos duas visões da crise, dois fatos da crise. A crise internacional e a crise nacional. Que isso vai ser objeto de uma outra mesa no ano que vem. Não se esqueça que a nossa mesa sobre a crise do capitalismo internacional, ela tem no título, dois pontos, reestruturação ou nova desordem? Sim, sem dúvida. Porque é nesse impasse que se encontra o capitalismo. Esses temas, em especial, eu diria em especial os temas internacionais, mas acabo de ver que os nacionais também. eles são temas tão candentes, tão desafiantes, desafiadores para a contemporaneidade, que quando nós nos propusemos aos temas, o quadro era distinto desta semana. Então, a cada mês parece que nós temos uma nova abordagem possível para os temas que escolhemos. É porque o tabuleiro nosso, o tabuleiro nacional muda muito rápido. Não, e o internacional, tanto é que você veja a... O internacional está numa ebulição total. Quer dizer, você tem... Pense no problema dos imigrantes, da tragédia que está ocorrendo na Europa, no Oriente Médio, o aspecto ético que envolve essas questões também hoje. Você veja... Na Europa tão culta, tão antiga, né? Veja como a crise é severa e profunda, que os Estados Unidos estão exatamente há sete anos dizendo que vão aumentar a taxa de juros. Mas não aumentam. Não. Não aumentam. Não, sétimo ano. Exatamente. Com a taxa de juros congelada quase que no nível zero. Congelada. A Europa também, né? E a nossa, onde é que está? Nós estamos há... 14,5%. 14,5%. 14,5%. Nós estamos agora com uma promessa que vai abaixar, né? Nós temos que interromper. Esse negócio no Brasil de juros vai baixar, é como essas conversas de colônia esportiva. A direção do time tal diz que vai manter o técnico. Quando eles dizem isso, o cara vai... O cara vai na segunda-feira e vai ser demitido. Eu vou ter que interromper. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já já com o nosso Palavra de hoje, que tem como tema, Unicamp, ano 50. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, a professora Italana Lofredo Taviano, que é a coordenadora da comissão da Unicamp, ano 50. E o professor Wilson Cano, que também é responsável pela perspectiva Unicamp 50 anos. Estamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Unicamp, ano 50. E eu recebo aqui nos estudos da RTV a professora Italana Lofredo Taviano, que é a coordenadora da comissão Unicamp, ano 50. E o professor Wilson Cano, que também é o responsável pela série de debates intitulada Perspectivas Unicamp Anos 50. Professora Italana, o que mais falamos nesse primeiro bloco da questão da geopolítica e da economia internacional e dessa crise do capitalismo que cada dia ele se agrava mais, como lembrou todos o Wilson, não só interno como externo. O que mais que nós temos de importância nessa perspectiva de debate? Eu queria chamar a atenção que nós intitulamos Perspectivas Unicamp 50 anos pensando de baseados nos 50 anos já vividos pela universidade. Nós queríamos discutir nessas perspectivas temas, adversidades e desafios da contemporaneidade, de modo que a Unicamp possa continuar, possa mostrar que ela quer manter o seu protagonismo nos temas fundamentais para os próximos 50 anos. E nós temos as 19 mesas redondas, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre as mesas que ocorrerão ainda neste ano, em outubro e novembro, que são três dias com cinco mesas sobre temas muito importantes. No segundo dia, que é no dia 4 de novembro, nós vamos discutir rumos da política nacional. E no terceiro dia, que é 26 de novembro, nós vamos discutir clima, ambiente, água e energia. Esse do dia 4 vai ser terrível. Exatamente. Nós não sabemos o que nós vamos discutir no dia 4. É. Então, eu acho que o professor Wilson... Está certo. Eu acho que eu estou falando isso com o tema do burburinho que nós estamos tendo nesses últimos dias aqui. Mas, justamente, nós procuramos fazer um encadeamento, uma cronologia das mesas, que tivesse uma sequência lógica. Por isso, começamos com as duas internacionais. E depois, a terceira, justamente, vai ser uma mesa que eu acho que vai ser bastante quente. Porque discutir a política hoje é um burburinho, é uma coisa. É um burburinho. Ele está mudando muito rapidamente. Muito rapidamente. E quando chegar o dia 4 de novembro, certamente, nós teremos muito mais novidades. Os novos ministros que estão para entrar, você muda a perspectiva. Exatamente. Essa é a grande questão aqui. Então, nós teremos a mesa de política, que vai ser muito mais... Porque não é só o agravamento das... Porque não vai ser discutido apenas a questão de partidos, por isso... Mas é o pacto conservador. Mas é a questão... Discutir o pacto conservador e discutir o papel da mídia. Exatamente. Um dos convidados é... Nós, justamente, cuidamos para que fosse um especialista em mídia. O Laurindo. O Laurindo. O Laurindo, que é um grande especialista em mídia. Sim. Então, convidamos o professor Laurindo, né? O Laurindo tem excelentes posições. Muito boa. Ele tem um belo programa na TV Câmara. É, e tem uma vida experimental muito grande. É, é um homem que viveu dentro da TV Câmara. A vida inteira ele viveu na televisão. Ele vive ainda, né? Ele vive ainda na televisão. A quarta e quinta das mesas dizem respeito ao problema de água e energia. Porque, justamente, nós estamos com a crise do ano de 2014, mas que não foi nada resolvido. Se não obtivermos as bênçãos do senhor, para que haja mais água no Cantareira, está certo? As bênçãos do senhor, que é. E nos rios brasileiros, nós teremos problemas bastante graves no que tange a água. Então, essas mesas são divididas a primeira da manhã, dia 26 de novembro, é uma mesa para discutir, digamos, em caráteria mais genérico, aspectos da climatologia que tocam diretamente na questão, inclusive, da água. E a mesa da tarde vai ser uma mesa, digamos, de certa forma, mais dirigida para a crise hídrica e para a crise energética. Porque esse segundo tema, ele está muito ligado ao primeiro debate, que é a geopolítica mundial. Claro. Porque a questão energética, que ela é a grande questão mais séria do século XXI, que é a mudança da matriz energética. Isso envolve, inclusive, a Petrobras. Quando você teve o Xisto, quando você começou a produzir o Xisto, a partir de 2008, acabou a guerra do Iraque. Claro. Essas coisas que você não encontra na mídia, não debate mais a profundidade. Envolve pesadamente a coisa dos recursos naturais brasileiros, que nós somos os maiores exportadores de água. Nós somos, exatamente. O boi que a gente exporta é água. Exatamente. A soja que a gente exporta é água. E assim por diante. É, o Xisto resolve um problema energético para os Estados Unidos. Com uma poluição terrível. Mas também cria um problema ambiental. Há um custo muito alto. Há um custo muito alto. Há um custo muito alto, que com um barril de 40, 50 dólares, o Xisto... É, também complica. Porque essa matriz energética complica na situação petrobrásica. Inclusive, a água profunda. Se você conseguir continuar baixando o preço, você não consegue mais tirar por esse valor. Então, o preço da retirada do petróleo é mais caro do que o valor do mercado. Aí você tem um impasse. Exatamente. Você tem um impasse negativo. Além dessa crise que já está na petrobrásica, você agrava a crise mais ainda. Com um agravante. Nós somos de gasolina, que nós não produzimos tanto. Nós temos que continuar importando gasolina. Então, essa é uma encruzilhada complicadíssima que nós temos aqui na frente. Exatamente. Professor Aita. Uma observação importante, porque nós queremos convidar a comunidade acadêmica, os nossos parceiros da região e de outras universidades que têm contribuído com a história da Unicamp, gostaríamos, queremos convidá-los para essas mesas, para que contribuam, inclusive, porque nós vamos ter discussões, discussões com tempo razoável, não vai ser um período pequeno de discussão. E como nós temos vários convidados não brasileiros que vão falar em inglês... Vai ter tradução simultânea. Então, nós também tomamos a seguinte decisão. Todos os temas têm... Nós temos docentes e pesquisadores da Unicamp com relevância nacional e internacional nos temas escolhidos. Então, as mesas serão todas coordenadas por um docente ou pesquisador da Unicamp. Da Unicamp. E serão todas faladas em português, mesmo pelos professores da Unicamp. E teremos tradução simultânea para a fala dos estrangeiros. Tá. Certo? Dentro desses temas, dessa coisa da perspectiva anos 50, o que vocês destacam como importante ainda para ser lembrado dentro dessa combinação que prossegue até outubro do ano que vem? Desses temas que vocês selecionaram aqui. Olha, eu acho que para a opinião pública e também para a mídia, porque a mídia está... Não sei se você tem notado na tonalidade. A mídia está muito focalizada numa posição, numa perspectiva que oculta, de certa forma, a crise. Ninguém fala mais que a crise dos Estados Unidos. Não, não fala. Entretanto, por que o senhor Obama, há sete anos, mantém essa taxa de juros? Porque ele sabe que se aumentar a crise volta e volta pesado. Entretanto, a opinião pública brasileira, ela está, digamos assim, com uma percepção um pouco turva. Como se a crise fosse do Brasil exclusivamente, do governo brasileiro. Não é exclusivamente. Mas a impressão que a imprensa toda transmite é esta. Que foi um problema de um mau governo que destruiu tudo. Não se trata disso. O Lula teve a sorte que ele pegou os ventos a favor e o barco dele foi à frente. Só que a dona Dilma, a partir de 1912, ela pegou ventos contrários. Mas, na verdade, várias pessoas, inclusive, daqui, escreveram sobre isso. Está certo? Não estamos aqui defendendo... Não é com defender a pessoa de... Mas você já tinha vários teóricos que já expunham que isso ia acontecer. Claro. Está certo? Só que a imprensa fez ouvidos moucos para esse tipo de crítica. Está certo? Então, eu gostaria de... Que é o velho problema de um país centrar seus esforços na exportação de produtos primários. Isso já foi mostrado ao mundo nos anos 40, o problema central, quando uma economia se dedica fundamentalmente a uma produção primária, exportação primária. Ela se torna altamente suscetível às oscilações da economia internacional. Se você me permite, seremos vitoras do Estadão até nos anos 60, 70. A agricultura move o país. E continuamos nessa mesma situação. Infelizmente, nada mudou. Pouca mudou. Quer dizer, você não tem... Você não agrega valor na exportação básica, está certo? E nós estamos movidos a isso. Quer dizer, nós exportamos o aço. E o aço, se a China para, nós paramos também. Essa que é a questão. E a solução, você veja, o Minerva e o Ferro chegou a atingir quase 100 dólares na tonelada. A China já jogou ali para baixo de 50. Jogou para baixo. É um rombo nas contas externas, é um rombo na Vale do Redoço, enfim... Mas o que segura são as exportações agropecuárias. Sim, é que eu sei. O problema é que a nossa balança comercial, ela continua sendo baseada na velha agricultura, como sempre foi. Sim, é como se o país não tivesse mudado. Então, ele tem uma estrutura de importações e uma outra de exportações, que é uma economia primária. Uma economia primária. Uma economia primária, dado que os manufaturados que pesavam com 60% da pauta... Aí eu vou... Isso daí foi comprimido, foi comprimido. Por que nós não conseguimos mudar esse quadro? Quer dizer, o que mudou esse quadro, em termos de pesquisa, foi Embrapa. No caso da agropecuária? No caso da produção agropecuária. O que mudou a cara do Brasil foi essa pesquisa básica que deu isso para nós, esse modelo agropecuário fantástico. O acervo da Embrapa é fantástico. E esse modelo, nas outras empresas, por que não ocorre? Você quer dizer na área industrial? Na área industrial. Os problemas são variados e tomariam... Ele quer participar o debate das nossas mesmas. Não, mas é isso que está aqui. Porque esse é o debate que eu vi que está colocado aqui. Não, a quarta mesa vai tratar exatamente isso. Na parte da manhã vai tratar da desindustrialização, quais são as razões pelas quais o Brasil está sofrendo esse fenômeno e a mesa da tarde, a crise econômica brasileira. Sobre a longa crise brasileira e sair dos possíveis para superá-la. Porque as pessoas olham a crise e dizem, ah, é a crise de 2014. Não. Estou dizendo que é a crise do final dos anos 70. Ou seja, a economia está há 35 anos... Parada. Não diria parada, porque ela cresceu de alguma forma, porém cresceu a passos curtos, passos morosos. Então ela perdeu muito espaço. E o espaço que nós perdemos em áreas críticas da tecnologia e da ciência, isso vai nos dar muita dor de cabeça daqui para 10 ou 20 anos ainda. O que nós perdemos terreno na mica eletrônica... Esse é o grande problema. O que nós perdemos na química fina, perdemos espaço nisso, isso daí está nos dando... E vai nos dar muito mais problema. Nós tivemos um déficit de 100 bilhões de dólares na importação de produtos industriais. E é interessante porque são áreas em que nós temos competência crítica e gente bem formada. O problema é transferir isso para a empresa. Nós já estávamos aqui em cima no Moro, aqui em cima no Moro, no CTI, nós já estávamos caminhando para o desenho do chip. Mas parou? Parou tudo. Foi privatizado e parou. Olha, na série Perspectivas, nós teremos quatro dias durante 2016 que correspondem ao... O tema dos quatro dias é balanço das políticas públicas sociais... Balanço das políticas sociais no Brasil. Um, dois, três e quatro. Num dia nós vamos discutir em geral, no outro dia sobre educação, outro dia sobre distribuição de renda, redenção da pobreza e a nova classe média. E o outro dia é sobre saúde e saneamento. Então nós temos uma série de quatro dias com sete mesas redondas sobre políticas sociais no Brasil. E temos depois três outros dias, que são sobre temas mais abstratos, sobre criatividade em arte e ciência, sobre alternativa biocêntrica, quando nós vamos discutir cidadania ampliada, um novo pacto entre as espécies vivas, e um dia que nós vamos discutir impactos das tecnologias... O que é o pacto entre as espécies vivas? Na verdade, a proposta é que se discuta não apenas a questão de direitos humanos, mas de direitos à vida. Então, a proposta da mesa é discutir o respeito do homem pelos seres vivos. A pulga não precisa ter respeito, precisa. Segundo a discussão geral, eu creio que sim. Tudo que é ver. A pergunta. E no último dia, onde nós vamos discutir impactos das tecnologias da informação na filosofia, nas artes e na ciência, eu tenho a impressão que nós vamos ampliar o respeito não apenas aos seres vivos, mas àqueles seres que carregam informação relevante. Não, porque tem uma coisa muito interessante que você está falando, que a gente às vezes me lembra do Adamastê, né? Quer dizer, os iogues todos, eles prestam, ou eles vão comer qualquer produto, eles agradecem, porque aquele é um ser vivo que vai ser alimento para ele. É uma coisa de um respeito desta coisa que nós vivemos em harmonia ao mundo, né? Que o homem desarranjou, né? Na verdade, nós vamos estar discutindo perspectivas para os próximos anos, né? Para a universidade e para a contribuição que a Unicamp pode dar para a sociedade. O que eu acho, professor Ayr, que é o seguinte, isso é tão importante, porque... Nós temos que discutir para a geração futura. Nós estamos sentindo na pele esses últimos dois anos, com essa seca terrível que nós estamos vivendo, tá certo? E este nunca foi... o calor chegou em números tão exagerados. Exatamente. Eu estava em Manaus esses dias atrás, quer dizer, nunca foi registrado um calor no Amazonas a um nível tão alto como esse. Porque sempre a temperatura média é 35, está batendo a 41, 42. Nunca isso foi registrado. E foi o inverno mais quente de São Paulo este ano, né? Onde é que nós vamos parar se esses números continuarem subindo? Essas situações trágicas, tempestades e tal. Eu pergunto para vocês agora, tenho uma de curiosidade, vocês acreditam que isso tem condições de reverter? Aí uma pergunta pessoal. Eu sou uma pessoa... Reverter o clima, é. Não, reverter o clima, não. Reverter não, políticas a favor da reversão do clima. Sim, eu sou uma... Eu sou essencialmente esperançosa, sempre. E sempre acredito que haverá aqueles homens que têm coragem e aqueles grupos de pessoas que acabam virando a página para o crescimento e para o encaminhamento do bem, sabe? Eu também, eu também. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sou mais cético. Porque você tem... Primeiro que você tem que domesticar o capitalismo. O capitalismo é um animal indomável. Você pode segurar uma pata dele, controlar um pouco, não deixar ele morder muito, mas é um animal indomável. E evidentemente o controle ambiental, você tem que amarrar três patas, no mínimo, do capitalismo. Para submetê-lo àquilo que a humanidade entender que é a forma possível de se conviver daqui para o futuro. Então, eu sou muito cético nesse ponto. Eu também. Não que nunca se conseguirá amarrar três patas, no animal. É que vai chegar um momento que você não vai ter mais água. Exatamente. E aí a humanidade morre e morre. E o capitalismo morreu antes. Exatamente. Então, essas coisas terão que ter um desiderato no futuro, não sei quando. Porque as principais nações do mundo, que são as maiores poluidoras, são as que mais se restringem em admitir e adotar... Eu diria que os Estados Unidos, quer dizer, Obama promete uma coisa e o Congresso não responde. São os três maiores poluidores do planeta. A China faz pouquíssimo, é o maior poluidor mundial. Quer dizer, nós temos três grandes polos na Alemanha... A China está poluindo o mundo agora. A China está poluindo o mundo. Quer dizer, os três grandes polos... Ela está plantando soja no mundo inteiro, está extraindo minério e petróleo no mundo inteiro. E estava comprando terra no mundo inteiro. Comprou metade da água e estão comprando aqui também. O Brasil tem uma grande... O grande questão é que a gente não vê isso no debate. Não, não vê. A gente não vê isso no debate, não vê. Deremos o nosso, hein? Deremos o nosso. Inclusive na universidade. Não vê isso pintado como certo, correto, bom, necessário, imprescindível. Ou é muito bom e vai dar emprego. O emprego é um custo terrível. Exatamente. Nós vamos ter que ferrar esse bloco. O vídeo já passou. Nós voltamos já já com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tem o Unicamp ano 50 e eu recebo a professora Itlada Otaviano, que é a coordenadora da comissão do Unicamp 50 anos, e o professor Wilson Cano, que é o responsável pela série de debates e perspectivas do Unicamp 50 anos. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, começamos o último bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que eu recebo aqui nos estúdios da RTV, a professora Itlada Otaviano e o professor Wilson Cano. Nós estamos falando sobre Unicamp ano 50. E agora eu queria que a professora Itlada nos falasse um pouco sobre os colóquios que estão sendo organizados. Nós falamos nesta primeira parte aqui das perspectivas desses grandes seminários, né, de cunho internacional, sempre visando Brasil e mundo, né, dentro deste quadro. E essa segunda parte, que são os colóquios e as atividades artísticas que estão programadas na comemoração ao longo desse ano todo, os 50 anos da Universidade. Entre as atividades de celebração que nós programamos, as duas fundamentais são o Perspectivas Unicamp, 50 anos, sobre as quais já falamos, e os colóquios Unicamp anos 50. Eles constituem um outro corpo de eventos também distribuídos durante todo o ano, de abril, de outubro de 2015 a outubro de 2016. E eles são palestras, são constituídos por conferências, palestras, que serão proferidas por professores da Unicamp para professores do ensino da rede fundamental e médio. Tá, entendi. Ensino fundamental e médio. Então, os colóquios Unicamp anos 50, nós colocamos o seguinte slogan, de professor para professor. Perfeito. Escolhemos temas que também consideramos relevantes, contemporâneos, de áreas distintas e que sejam de interesse para a formação de professores do ensino fundamental e médio. Essas conferências também quisemos que fossem todas proferidas por professores da Unicamp, experientes, professores sínios, em áreas variadas. Porque nós queremos compartilhar o que tem sido feito na Unicamp nessas áreas com os nossos colegas do ensino básico, de Campinas e região. Esses colóquios ocorrerão aos sábados, um por mês, aos sábados pela manhã. Nós teremos a conferência, sempre uma atividade artística que vai ser apresentada antes por alunos e docentes da Unicamp. Teremos a conferência, um coffee break e depois um período grande também para debate, perguntas e discussões. O primeiro ocorrerá no dia 24 de outubro agora. Será proferida a conferência pelo nosso reitor, pelo professor José Tadeu Jorge, e o tema é a Universidade de Ensino. Ainda este ano, nós teremos um segundo evento em novembro, 28 de novembro, eu farei a conferência sobre lógica e pensamento crítico. Depois nós teremos, no próximo ano, um evento em março sobre os espaços da leitura e da escrita, desafios de um mundo conectado, que será proferido pela professora Maria Bernadette Abauri, que foi a primeira coordenadora dos vestibulares inovadores da Unicamp. E nesse tema, ela também vai falar incorporado no tema sobre diversidade cultural. Depois nós teremos o professor Bellic, falando sobre políticas públicas e segurança alimentar. Teremos uma nova sessão em maio sobre política agrária e agricultura familiar brasileira. Com a Sônia, né? Com a Sônia Bergamasco. Aí teremos a Maria Silvia Gatti, do Instituto de Biologia, que vai falar sobre vírus e bactérias, surpresas no nosso cotidiano. Em agosto, nós voltaremos ao tema fundamental, a água na cidade saudável, salubre e sustentável, pela professora Emília Rutkowski. Em setembro, a professora Maria Stella Bricciani fará uma avaliação crítica sobre as origens do Brasil. E encerraremos em outubro com o vice-reitor, professor Álvaro Crosta, que falará sobre universidade e sociedade. E nós temos, assim, muitas expectativas sobre esses colóquios, porque são eventos científicos, mas nós consideramos que eles mostram que a Unicamp procura continuar a protagonista. Esse é o papel de extensão da universidade. No bom sentido, extensão no sentido de formação mesmo, de compromisso social. A universidade formando professores. Isso, isso, isso. Eu acho que essa é a importância da universidade nesse papel. E esses eventos nós esperamos receber muitos professores da rede de ensino básico aqui na universidade. Queremos manter essa relação, que a Unicamp há muito tempo é protagonista nisso, no estado de São Paulo, e queremos que a Unicamp mostre que ela quer continuar desempenhando esse papel. A Unicamp tem feito, ao longo da sua história, vários programas, junto com as secretarias estaduais e municipais. Em várias áreas, né? Em várias áreas, né? Matemática, química, biologia. Na formação de professores, já tivemos professores de matemática, química, de história. Eu me lembro de inúmeros cursos que são feitos. Formação de diretores, que teve um curso há alguns anos atrás, que teve um curso meio à distância, que foi feita. Isso, isso, isso. A formação de diretores de toda a rede pública estadual. Então, você tem sempre um papel da universidade nessa preocupação da formação. E esses encontros, na história da Unicamp, têm sido sempre muito ricos. Porque a universidade também se beneficia muito desse contato, dessa convivência e da experiência que os professores do ensino fundamental e médio trazem para nós, docentes da universidade, e para os nossos estudantes. Porque uma coisa gozada, é uma visão pessoal minha, que eu sempre lembro que o que a gente lembra de ciências, aqui na Dala de Ciências, é o que a gente aprendeu no ginásio e no científico. Parece que a ciência não mudou, por isso que é interessante. É verdade, é uma coisa muito curiosa, por causa da sua área. Quem é da matemática, acho que a história não mudou, que foi o Pedro Alves Cabal com as caravelas. São essas visões que ficam como as visões juvenis do mundo. Acho que é importante, sempre essa renovação. Essa renovação. Porque eu estudava num livro que meu pai tinha estudado, História, está certo? Ou Matemática, não é verdade? Uma coisa que não mudava muito. Hoje você tem esse papel inovador da ciência, que ela se renova, ela se completa o tempo inteiro. E nós mantemos também certos problemas de aprendizado que tínhamos por causa de nossos talentos naturais. Porque eu acho que uma discussão que é inevitável, hoje, na nossa atualidade, é a forma de ensinar. Uma das grandes discussões do mundo é como ensinar o jogo. Pedagogia. A pedagogia do ensino. Como é que você usa uma sala de aula? Qual o ferramental que você vai usar em uma sala de aula? Essa é uma discussão extremamente presente. Eu me lembro sempre, quando eu dou aula, quando eu faço algumas, participo de eventos, ou faço palestras, de algo que o Rubem Alves falava, nosso colega aqui, falecido recentemente. Ensinar é seduzir. Lembram? Vocês se lembram disso? O professor bom, ele tem que ter uma característica de ser um sedutor dos seus estudantes. Você só ensina quando o seu aluno se seduz por aquilo que você quer transmitir. E quando você, de fato, interage de modo que você é o... Porque, na verdade, o papel do professor é um artista. Ele é um artista. Ele é o dono do palco naquele momento. Exatamente. Ele é o dono do palco. Aquela é essa coisa. O aluno, em geral, eu sempre fui professor de cálculo diferencial integral, do IMEC, os alunos mesmo das ciências exatas, eles tinham um horror a cálculo diferencial integral. Disciplina que reprovava 60% dos alunos. O que é muito difícil, é terrível. Mas você tem que fazer... O professor, às vezes, ele quer que o aluno aprenda aquele resultado. Você tem que fazer com que o aluno aprenda a raciocinar criticamente sobre aquilo que você quer ensinar. Então, é isso que a gente vai querer discutir com o professor. Inclusive, você tem uma outra mudança de perspectiva de aprendizado. Você pode aprender na sua casa. Você pode aprender aqui. Antes, a gente tinha que se deslocar até a biblioteca. Eu lembro quando era aluno aqui, não tinha livro para todo mundo, você dependia do Xerox. Hoje, está no celular. O mundo está aqui. Todas as informações que você precisa. É uma das coisas que todo mundo tem que repensar. Como é que é essa universidade que nós estamos vivendo hoje? Como é que é o ensinar? O ensinar é o novo desse novo século, que está começando. Aqui nós colocamos nos nossos fotos, folhetos. O que eu vi que vocês tiveram. Só uma coisa. Que o último órgão nas perspectivas, que é o grande tema, é o impacto da tecnologia de informação. Isso, isso. Eu acho que esse é um debate crucial para esse nosso século que está iniciando agora. E, na verdade, estamos comemorando na mesa da manhã, do último dia, do ano que vem em perspectivas, a mesa, para a mesa, virão autoridades importantíssimas em teoria da informação, criptografia. E nós estamos comemorando os 100 anos de Claude Shannon, a primeiro trabalho sobre informação, que é dos anos 90. O Shannon, que publicou o primeiro livro sobre teoria da informação, era um engenheiro da Bells Laboratory e ele estava preocupado com transmissão de informação. Então, a primeira teoria matemática da informação lida com transmissão. E nós vamos estar ali celebrando isso na mesa da manhã. O centenário do Shannon. Nesta mesa. Nesta mesa da manhã. Da manhã. Coordenada pela sua helicosta. Eu queria que a professora Ita falasse um pouco agora dos eventos culturais programados dos 50 anos. Nós quisermos, nas comemorações deste ano todo, caracterizar, assim, fortemente, a forma que a Unicamp, nos 50 anos e nos próximos, buscou e buscará caminhos inovadores para o desenvolvimento de suas atividades fim. no que concerne ao ensino, a pesquisa e, principalmente, ao seu compromisso social. Então, nós quisermos caracterizar por atividades que mostrem a importância da pesquisa realizada e a ser feita, nas diversas áreas do conhecimento. A qualidade do ensino que a Unicamp sempre desenvolveu e quer continuar desenvolvendo, tanto no que concerne à graduação quanto à pós-graduação. E queremos mostrar a inovação e originalidade do que a Unicamp tem feito em arte e cultura. Então, as nossas atividades, elas, além de eventos científicos, há outros eventos importantes, colóquios, simpósios, seminários, que já estão programados. Esses perspectivas e colóquios representam a coluna dorsal das atividades científicas. Nós vamos ter várias atividades artísticas e culturais. A abertura do evento, que será no dia 5 de outubro de 2015, que foi no dia 5 de outubro... Repete um pouquinho, Jorge, senão não vai dar certo. Espera aí, repara um pouquinho só. Volta num ponto para a professora Ítala começar. Fala, a abertura foi no dia 5. A abertura das comemorações foi. Então, você vai começar daí. Está combinado, Jorge? Então, vamos lá. Um, dois, três. Foi no dia 5 de outubro, agora de 2015, e levamos, fizemos questão, que ela tivesse um grande evento artístico. Um concerto, que se chama Concertato, que envolve a Orquestra Sinfônica da Unicamp e os Clowns do Lume, que é o nosso núcleo de pesquisa sobre a arte do ator. Nós teremos mímica dos nossos clowns, a orquestra, a própria maestrina da Orquestra Sinfônica atua como uma atriz no espetáculo. Altamente inovador. Nós também inauguramos e abrimos, lá no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, a exposição documental sobre a história da Unicamp, e ela será muito maior, reaberta no início do semestre letivo do ano que vem, no hall da Biblioteca Central, e será uma exposição itinerante que irá para os outros campos da Unicamp e para alguns lugares da cidade. E ela supõe dentro dela uma grande pesquisa, que se chama O Projeto Descobertas, em que o visitante, o estudante, ele vai interagir com a exposição e será gerado para o evento sobre criatividade em arte e ciência do Perspectivas em junho, um grande concerto. uma peça gerada por computadores pela interação dos participantes e visitantes da exposição, produto do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp. É o professor João Antônio. Bom, nós, no dia 7 de outubro, também foi apresentada a pré-estreia do primeiro filme escola produzido pela Unicamp, O Crime da Cabra. E ele será apresentado depois, no dia 10 de novembro, na Unicamp. Esse filme depois vai estar disponível para a TV? Vai estar disponível, sim. Está anunciado na rede, inclusive. A pré-estreia é disponível para o telespectador também, mas... A pré-estreia é no Cinemático, até mim. Está perfeito. Bom, nós teremos 30 concertos da Orquestra Sinfônica, do Coral Zip na Boca, um grande concerto comemorando os 30 anos do Coral Zip na Boca. Nós teremos uma virada cultural aqui na Unicamp, no último dia, o fechamento dos concertos. Nós teremos concertos e espetáculos artísticos em 20 pontos no campus da Unicamp. E isso se encerrará numa área aberta, no final da tarde, com a união de todos os grupos, música e teatro, para toda a comunidade. E tivemos, no dia 30 de outubro e primeiro de... no 30 de setembro e primeiro de outubro, algo totalmente inovador e original na Unicamp, a apresentação da primeira ópera totalmente gerada na universidade. Nós levamos Dom Giovanni, que é uma das obras-primas da literatura operística mundial... Do Mozart. ...de Mozart, no Teatro de Paulinha, uma ópera... É uma ópera para a Bufa, né? É, é uma ópera, digamos que Bufa. Original, inclusive, na época que foi. Muito original na época. Como era o Mozart. É a cara do Mozart. É a cara do Mozart. E nós temos a orquestra, a orquestra sinfônica da Unicamp, cenografia, direção, figurino, tudo feito pela Unicamp. E o que é muito relevante para nós, como universidade, o coro é totalmente constituído por alunos de canto. Muito bom. Do departamento de música. Departamento de música aqui da Unicamp. E a organização é do SIDIC, que é o Centro... Do SIDIC, sem dúvida. ...de Documentação e Informação. Bom, a programação está excelente. Está, não é? Bonita, né? Bom, isso é... A cara da Unicamp, digamos. A cara da Unicamp, eu acho que a população toda, né? De Campinas e região está convidada. Eu acho que a Unicamp fez um... Vocês fizeram um belíssimo trabalho entre montar essas perspectivas que eu coloco. Espero que seja um sucesso, né? E o Correio... Nós também. Eu acho que tem que ser. Eu acho que vai ser um documento final depois, essas perspectivas, não é isso? Nós temos... Porque você tem grandes temas aqui que... Nós programamos a confecção de livros. Só uma pergunta. Aqui vai ser transmitido ao vivo também. Ao vivo, filmado. Então, eu acho que você... Quem está nos ouvindo pode acessar a página da Unicamp, que tem a programação. E no dia dos seminários, que estão previstos aqui nas datas, que estão previstos, vai ter transmissão ao vivo via internet. Via internet. Via internet. Nós já programamos... Colóquios também. Também. Nós programamos já a confecção de um livro sobre as palestras e os debates do Perspectivas. Perspectivas. Isso é um documento... Todos os autores serão contemplados. Vai ser um documento... Todo mundo vai fazer um artigo em cima disso ou não? Como é que vai ser? Sim, sim. Se foi pedido um artigo para os apresentadores. Foi solicitado um artigo e se ele não pôde... A fala dele vai ser gravada e depois ele vai fazer uma revisão. E há também algo a nível nacional, que eu acho que é importante para a Unicamp e para o país. Os Correios e Telegrafos lançarão um selo comemorativo Unicamp anos 50. Isso é interessante. E haverá uma solenidade especial na universidade para o lançamento do selo. Mais alguma novidade? Não. Não, mas já está ligado. Bom, mas então a gente... Vamos aguardar um pouco... Vamos aguardar as surpresas. As surpresas. Deixemos para o próximo programa. Não é? E o nosso horário, infelizmente, terminou. Eu queria agradecer a minha sementa, a professora Itla Lofredo Otaviano, que é a coordenadora da comissão do Unicamp 50 anos, e o professor Wilson Cano, que é o coordenador dos eventos e a perspectiva Unicamp 50 anos. Obrigado. Vocês desejam sucesso enorme para essas comemorações. Que vocês venham, que o público venha, que se não puder vir, pode assistir. Vai ser transmitido pela internet. Então, vocês estão todos convidados a vir nessas comemorações, que ao longo de todo esse ano, 2015, encerrando em 5 de outubro de 2016, quando a Unicamp completará seus 50 anos. Até o próximo Palavras Cruzado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho